Festas e Eventos TV Um oferecimento de Sol Shot, gelada do começo ao fim A primeira garrafa de cerveja 250 ml do Brasil A loja Sertão IP está inaugurando um novo espaço Vamos conhecê-lo agora aqui no programa Festas e Eventos TV A Tramontina se define como uma coleção de peças Com design elaborado e esculpido em cada detalhe E são essas características que fazem toda a diferença É um presente perfeito para quem você quer bem A Tramontina é uma indústria de renome internacional Ela é uma indústria que se preocupa muito com a qualidade dos seus produtos Nós do Grupo Sertão nos preocupamos muito em oferecer produtos de qualidade Com a garantia de melhores preços Então o que nós temos? Nós temos desde jogos de colheres, sobremesa, baixelas, jogos de panela Toda a linha de móveis de plásticos da Tramontina Utilitários em madeira, tábuas de passar, tábuas de carne É só vindo aqui para você verificar a infinidade, a diversidade de produtos Que nós estamos oferecendo para toda a população feminina Para a mulher, para a mãe que gosta de produtos de qualidade em sua casa A Sertão, sempre inovadora quando o assunto é construção e reforma Oferece ao cliente tudo o que ele procura em um único espaço Além disso, possui um horário amplo de atendimento Que a caracteriza como única em serviços e comodidade A Sertão IP é uma loja diferenciada É a única loja do estado do Mato Grosso do Sul Que tem um atendimento estendido A gente atende de domingo a domingo Com horário de segunda a sábado até as 22 horas E domingo até as 20 horas Nós temos mais de 1.600 metros quadrados de loja Oferecendo 36 mil itens de materiais de construção Com preço especial e atendimento ótimo A empresa é hoje uma das maiores redes de materiais Para construção em Mato Grosso do Sul Conta com nove lojas desenvolvidas e estruturadas Para atender cada perfil de cliente Oferecendo uma série de utensílios E produtos para casa, construção e fazenda A participação da Sertão no mercado Vem crescendo gradativamente E a redução dos impostos Sobre produtos industrializados O famoso IPI Veio para acelerar a facilidade de compras Para quem quer construir essa é a hora realmente Foram reduzidos mais de 30 itens Materiais de construção o IPI Então para você ter uma ideia Hoje uma pessoa que vai construir uma casa De 60 metros quadrados mais ou menos Ela consegue economizar até mil reais Numa construção, numa reforma da casa dela A gente realmente já teve um crescimento Nas últimas três semanas De 25% nas vendas Está pensando em aumentar o nosso quadro De funcionários Para poder atender a demanda de pessoas Que estão vindo na loja Gostou dessa matéria? Em nosso site tem muito mais para você Acesse www.eventostv.net e confira Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí E aí